e de boas galera aqui é o Renato e estou aqui para trazer para vocês certo vocês já leram aí no título eu não preciso nem dizer nada porém estamos voltando mais um vídeo para esse quadro que quase não tem vídeos que é 5 meu top 5 aqui para vocês e hoje o top vocês já leram é sobre PS Vita vou falar de 5 jogos que você deve você que tem PS Vita ou PS Vita TV para quem não conhece este é o PS Vita TV certo e se você está interessado quer saber um pouquinho mais sobre ele tem um unboxing aqui no canal e um dia quem sabe vai sair uma review certo não prometo nada porém esses dois aparelhos rodam jogos para PS Vita convencional tanto PS Vita quanto PS Vita TV e vamos lá ao top 5 jogos que você deve jogar no PS Vita lógico que são exclusivos porém eu tenho algumas adeno para fazer certo então vamos lá para o quinto lugar esse é um dos jogos que é indispensáveis para o PS Vita Assassin's Creed 3 Liberation cara esse é um jogo que ele foi lançado originalmente para o PS Vita ele foi lançado por conta do seu estilo de gameplay o jeito de você conduzir o jogo certo é ele se passa aí na mesma época que a história do Conor tanto até que em Black Flag nós temos até uma uma DLC aonde nós conseguimos jogar com a Evelyn que é a personagem desse Assassin's Creed certo é aonde você vai atrás de conseguir certo é ajudar aqueles que os escravos certo no Liberation é a mesma coisa porém com uma temática mais profunda para você acabar conhecendo o personagem o jogo fez tanto sucesso que eles acabaram remasterizando ele para os PCs e para os consoles como versão arcade uma Assassin's Creed 3 Liberation HD um adeno que eu tenho que colocar aqui nesse vídeo galera é que o que a versão certo para PS Vita não funciona no PS Vita TV esse é um dos pontos negativos desse jogo porém se você tem um PS Vita quer jogar cara aproveite e se você não tem mas tem um PC um Playstation aí 3 um Xbox 360 cara você consegue jogar basta você ir lá e baixar lá na Xbox Live ou na PSN ele para o seu console e jogar cara recomendo é uma ótima jogatina certo beleza então vamos lá para o próximo em quarto lugar meus amigos eu vou colocar aqui Little Big Planet sim eu adoro Little Big Planet tem um um dois o três não três ainda não tem um dois e o karting é lógico o de PS Vita o de PS Vita foi uma nova experiência porque com a questão das duas telas touch você tinha que interagir cara a sua interação com o seu cenário era muito maior certo você tinha que fazer mais movimentos seu personagem passar atrás do cenário na frente do cenário tal e jogar multiplayer também era um dos pontos mais legais desse jogo quando eu estava com a disponibilidade de wi-fi aqui no meu PS Vita eu conseguia fazer a jogatina de multiplayer com a galera e até via 3g certo compartilhava do meu celular para o meu PS Vita e cara a conta vinha alta mas era da hora jogar com a galera em qualquer lugar velho outro adeno aqui é que essa ver essa versão PS Vita o Little Big Planet de PS Vita não serve no Vita TV fazer o que porém você tem a oportunidade de jogar no Playstation 3 ou no seu Playstation 4 né Little Big Planet 3 é sensacional toda a série dele é muito legal é show de bola para você jogar recomendo fica mais um aí para vocês e vamos aí para o nosso terceiro lugar cara Playstation All-Stars Battle Royale sim meus amigos o Super Smash da Playstation está disponível para PS Vita também e o legal ele funciona no PS Vita TV cara esse sim é bom para quem não sabe ele é um jogo onde juntam vários personagens que fizeram sucessos aí junto com a Playstation exclusivos e não certo e colocam eles para lutar cara é totalmente sem sentido mas é muito divertido para você passar o tempo com a galera e até às vezes jogar uma partidinha online de battle se você encontrar alguém online né eu de vez em quando encontro e jogo de vez em quando é muito legal é é show de bola velho fica aí é muito show muito legal e vamos lá Mário para que se a gente tem Playstation All-Stars Battle caraca fiquei chateado em segundo lugar galera eu tenho que falar dele que o Zon mercenary sim esse jogo que saiu junto com que o Zon e Shadow Fall logo no lançamento do Playstation 4 outro cara que o Zon mercenary não foi só um grande jogo para o PS Vita mas como ele foi é um dos percursores que deu início a vendas do 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 PS Vita ele já tinha chegado ele chegou com legendas em português e até a dublagem em português cara eu joguei muito e a dificuldade do jogo era um dos pontos que eu tinha que colocar porque muitas vezes você morria cara e você tinha que voltar a uma parte da da fase que cara era quase o início dela eu ficava muito puto com isso cara é muito puto muito puto mesmo cara mas era divertido era que o Zon e um dos FPS mais legais que eu tinha esse jogo chegou a ganhar vários prêmios na E3 na época do seu lançamento cara de ser um jogo mais inovador de ser um jogo que traz todo o potencial do PS Vita para um FPS cara isso era sensacional cara que o Zon um dos clássicos do Playstation 2 do Playstation 3 também que o Zon 3 foi sensacional e aí ele dá ao início de uma série spin-off certo ele se passa na mesma época do 4 aí para PS Vita para você poder jogar aonde quiser aonde você estiver em primeiro lugar cara eu vou colocar porque é uma das séries da Playstation que eu gosto não é a que eu mais gosto certo é God of War porém esse é um dos jogos que eu quando quando eu comprei eu basicamente foi meu primeiro jogo de PS Vita e foi o jogo que meu era um dos que eu achava melhor para PS Vita tipo nós não tínhamos não temos tantos jogos mas é um dos mais legais mais fodas dos jogos que eu já vi para PS Vita e traz também personagens conhecidos aí para nosso querido console portátil da Sony certo estou falando de Uncharted Golden Abyss é mais um que fez uma estreia junto com o lançamento do console foi meu primeiro jogo como eu falei para vocês e conta uma história spin-off aí ele é quase como se fosse é um não é uma série spin-off né ele conta antes aí um pouquinho da série principal que é um charter de um dois três quatro certo se não me engano ele passa antes do um cara é muito legal nós temos aí de volta Drake ele de novo se apaixonando é fazer o que né uma gatinha em perigo um boss fodão certo e toda a facilidade você poder jogar no PS Vita certo e você tem a oportunidade você usar os controles cara era muito fácil você fazer uma escalada utilizando os controles traseiros passando um dedo na tela assim do que você ficar subindo com analógico cara era demais e a jogabilidade do jogo era muito boa cara eu sinceramente platinei esse jogo inclusive cara eu busquei fui fazer tudo 100% cara um dos melhores jogos e o que eu mais gostei de jogar no PS Vita recomendo aqui para vocês certo e eu falei no início desse vídeo que eu ia fazer um adeno porque assim você que é novo no canal aqui pode não saber mas eu adoro a uma série de jogos de lego cara eles são sensacionais eu dou altas risadas me divirto muito para caramba cara sensacional velho porém não posso deixar de dizer uma das coisas que eu tive a oportunidade de fazer é jogar um jogos do lego no PS Vita cara eu tenho que dizer que assim jogar no console na na plataforma de mesa é legal você tem um gráfico melhor porém de PS Vita você tem uns gráficos ruim mas meu é a mesma coisa e vou traz muito mais diversão porque um jogo de lego para você jogar você tá lá vamos supor num ônibus tá você puxa seu seu console de mão e você joga uma partida para distrair enquanto você tá no trânsito lego para ser mais exato lego batman dois cara foi um dos jogos que eu mais gostei de jogar não sendo exclusivo certo no meu PS Vita cara então fica aí não só exclusivos mas como também os jogos jogos de lego cara você recomendo que você jogue num PS Vita no port num portátil cara vai te trazer a mesma diversão do que o console de mesa porém a qualquer momento essa é a vantagem de você ter um console portátil certo galera então esse aqui é meu top 5 jogos aí de PS Vita os melhores e aqueles aqueles que você deve jogar cara e você você tem um top aí cara 5 de jogos de PS Vita que você gosta de jogar achou que eu fui muito fanboy trazendo os exclusivos deixa aí nos comentários galera eu gostaria de saber quais são o top 5 jogos que vocês jogam e o que vocês melhores acham que melhor acham que são da plataforma do PS Vita que deveriam estar aqui nesse vídeo certo bom é isso eu vou ficando por aqui tchau galera aí a gente se vê aí no próximo vídeo quem sabe um próximo top top 5 hein não sei falou bom galera então é isso eu espero que vocês tenham gostado muito obrigado aí pela audiência de vocês não se esqueçam de avaliar o vídeo aqui embaixo se possível comentar e compartilhar a não é inscrito então inscreva-se para não perder próximos vídeos dessa série entre outras eu galera vou ficando por aqui tchau e até o próximo vídeo